A Árvore dos Bombons de Eugênio Filt Você já ouviu falar em uma árvore esquisita que dá doces e bombons, balas, cocadas de fita? Todas as frutas do mundo nela estão penduradas, sempre maduras, docinhas, já nascem cristalizadas Há perulitos compridos, jujubas para todo lado, é um tronco inteirinho da árvore e de gostoso melado Um gato de chocolate e um cachorro de pão doce são da árvore sentinelas, mas nos deixam tocar nela Portanto, é só chegar e os doces apanhar, porém há um probleminha Onde fica a árvorezinha? Onde é que ela fica mesmo? E que lugar bom se esconde? Fica na terra dos sonhos, no país do não sei onde